Axel Next to Mike Marron Evidências Bazar Black Music Só o vossador de head Pranjo bem, não quero Teco num bifogão e sentença Minissa e a minha paciência É tudo tão óbvio, não tem como Me afirma num saído Posso propor de um desarrão Uma rosa ron Não sei meu rum Só o mato não deixa evidência 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 Matando morrer ela não deixa evidência Focado no work pra ter mais experiência O rap é meu Deus, só que Deus é que deu Tentei não pagar mas a gente acendeu Pensando em baixar mas a malta cresceu Aqui é contra a inveja e a tropa venceu Tantas bitch mas tô com o supremo Deus é foda, Deus é meu supremo Tantas peças nós é que perdemos Vida boa nós é que queremos Muitas baby nós é que fodemos Tentendo nunca deixa o rastro Raza baby tá seguindo o espaço Muita baga, renda falta o quadro Tantas pôs até 69 Auro disse puto vai com calma Dominique disse não se estrega Tonsa disse mata a tortugueira Sou o melhor aluno do Horizon Sim pra mim nunca tá nada alright Deixo a house my life pra ficar bom pra combinar com a nai Minha boca vocês não passam Parece que eu sou o mic no mais Marron, me conheço Budi Onda ainda nem sequer uso Dior Mas já vejo tanto ódio Ainda nem cheguei ao code Mato todos tipo pain Jogo Stannin na Zoom Eleven Não é da agora nega que eu levo Me hora em hora sempre melhoro Me arrombando pra entrar na sorry Fuscelero dentro dos ladrões Carpenteiro dos vossos caixões Tudo limpo não deixo borrões Meu problema é parte de curações Fica problema nos vossos pulmões Estou pausando como a Brena Ele é muito mau Tamo da chapa da porra Estamos a dar sem mão Enterramos o teu rap Estamos a aposentar Nesse rap de mim Nós somos os verdadeiros Tantos anos na estrada Somos conselheiros Me diga uma porra Mas um gajo que vai avante Melhor rap desse game Homem é que marrone DJ Pena tem que o dedo Com teu microfone Senão como tudo Vais pensar que eu tô com fome Mas tu tá no jogar a porra Sou muito evidente Pago tanta paga Porra vou ser presidente Arruma essa x Enchendo esse focado em teens Tu acha inabilidinho Meia crap Pou colher o vini Mano da family toda Aqui não há descolta Muito menos desculpas E sou breme Classic Ela não pergunta nem xixei Quero me dar arroz e nem chachei Neck no pulso Channel no peito Sinto da Kelvin Klain Neck no pulso Channel no peito Sinto da Kelvin Klain Não tem como não tá bem A nos luz do além A nos luz do além Sou voçador de head Mas bem não quero O teu que num bifog Gain sentença Minisa e a minha paciência Todo o tempo Ouviu Não tem como Minha firma não sai Dupo seu propósito Dizarrum Marrosarrum Não sei meu rum Sei Por que? Somat não deixa evidencia Somat não deixa evidencia Somat não deixa Somat não deixa Somat não deixa Evidencia Somat não deixa Evidencia Somat não deixa Evidencia Somat não deixa Somat não deixa Somat não deixa Evidencia A te parecer ironico One non terminal Mas é gentil Jete encore Evidencia Explique ma one Axel 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 Obrigado.